e salve salve tropinha beleza trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e tropa posto trazendo mais uma custo pra você aí da minha atualização do free fire beleza e tropinha lembrando que custo não dá bom e tropinha não pulo o vídeo assiste vídeo até o final tropinha pra você não tá perdendo nada pra você ficar ligado na custo beleza e tropa posto trazendo mais uma custo pra vocês como skin sem skin entrando na rank ainda nova atualização do free fire beleza e tropinha lembrando as duas custos tá sem fundo tá top tá insana beleza e tropinha não tem senha custo beleza custo vai ter na descrição então se você puder compartilhar esse vídeo aqui puder deixar seu like vai estar dando bastante beleza e se inscreva tropa se você não beleza para se não pegar nossa meta de rumo aos 7k eu conto que ajude cada um de vocês e tropinha que eu vou trazer vocês que custo não dá bom sempre sendo comprovado por mim mesmo beleza tropinha eu também uso custo pra quem não sabe tropinha de vocês pra quem não sabe o meu celular é uma 10 beleza ele trava bastante foi para ele também então tem que estar usando o custo assim como vocês beleza e tropinha não não esqueça de comentar aqui embaixo a marca seu celular quando diga de rã ele tem e se ele esquenta muito tropinha beleza coloca aí na descrição beleza que isso aí vai ajudar bastante o canal tropinha para eu poder tá fazendo essa curso específica para esses celulares que vão tá aí na descrição beleza e tropinha não esqueça também de comentar aqui embaixo hashtag cabeça de cuca vou tá deixando um coraçãozinho pra você beleza e tropinha qualquer dúvida que você estiver comenta aqui também que eu vou tá respondendo vocês beleza então tropinha acerram a ação né bora lá pro vídeo que eu já falei demais tropinha se você não sabe como fazer um passo por computador não sabe como extrair a custo fica no vídeo que eu ensino passo a passo certinho sem enrolação beleza então senhora só bora lá e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto